Olá, meus amigos. Como vocês sabem, eu estou me candidatando para vereador pela cidade do Rio de Janeiro. O meu nome é Silvério Oliveira, número 45890. Vocês já me conhecem. Eu espero que vocês verifiquem, não só a mim, mas o candidato que vocês escolherem para vereador, na internet o nome e vejam o que consta sobre esse candidato. Uma coisa muito importante para o candidato é ter credibilidade, honestidade, um histórico limpo. Eu espero que aqueles com os quais eu já compartilho a minha amizade, o meu conhecimento, que já me conhecem há anos, me ajudem a divulgar essa campanha. Juntos nós venceremos. Obrigado. Juntos nós vencermos. Juntos nós vencermos.